Lançamentos de PS3 a partir de R$ 60,00 e de PS4 R$ 80,00 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games Bom, estamos de volta com o nosso ATS, vamos dar continuidade na parte de mods Todo mundo que segue o canal viu na gameplay passada eu falando sobre o mod Então tem mais coisas aí que eu vou estar falando para vocês Segue a nossa viagem aí, bem bacana, para vocês não ficarem de fora, beleza? Então eu peguei uma viagem simples aqui, estou saindo aqui de Fresno E estamos indo para San Rafael, acho, alguma coisa assim Se a viagem for muito longa, eu dou aquele corte no vídeo conforme eu já venho fazendo Já avisei a galera aí, que a gente vai tentar diminuir aí o tempo do vídeo Para ficar bem bacana, para dar tempo para todo mundo assistir, beleza? Então vamos nessa então, eu vou falar sobre esse mod agora Vamos entrar aqui Antes de começar a gameplay, já vou deixando um forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando o seu like marotão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like aí e compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal, beleza? Bom, isso aqui, todo mundo já sabe que caminhão que é, né? É um Peterbilde, tá aqui o marmadão aí, ó Nervoso Quer ver como que ele é aqui? Vamos ver aqui, diagnóstico Cadê o diagnóstico do caminhão? Tem um aqui que... Rapaz, eu esqueci até... Até como que... Ah, aqui, ó Aperta ESC, vem aqui em... Diagnóstico Tá aqui, ó Cabine Ultra Cab Uni Build Tá? É a série 389 Peterbilde aí Nervosão Coloquei o motor de 840 cavalos no marvado aí Tá? Então, tá bem bacana Eu vou apertar aquele comandinho Tá vendo? Aquelas partes amarelas ali de cima Por incrível que pareça Não é do mod É igualzinho o que tava acontecendo no ETS 2 É vegetação, tá? Pode ver que aqui onde eu tô passando o mouse, ó Tá falando Árvores e gramas Tá vendo? Não é do mod esse amarelo E esse amarelo não atrapalha em nada, tá galera? É só um aviso Então, deixando bem claro Isso aqui não é do mod Ok? O mod tá 100% funcional E eu vou tá trocando ideia no decorrer da viagem aí Sobre o que eu falei na gameplay passada E eu conversei com o Lucas E a gente chegou numa conclusão bacana aí, tá? Então, vamos ligar o marvadão aqui Galera, presta atenção Que não tem como ver o meu mouse ali Deixa eu ver aqui Aqui, ó Presta atenção Nesse mosquitinho que tá aqui, ó É um mosquito que tá aqui, ó Eu não sei se ele vai voar aí, tá? Eu tava andando com ele Ele voou aqui na minha frente Eu levei um susto Vamos ver se a gente consegue fazer ele voar aí, né? Dentro do caminhão Eu acho que ele tá de olho naquela maçã lá Que a maçã se mexe também, né? Então, vamos lá, então Vamos que vamos aí É 270 quilômetros Eu não sei se vai dar tempo Pra fazer em menos de 10 minutos É... Conforme eu falei, né? O objetivo agora É tentar fazer uma gameplay Mais curta possível E bacana, né? Não adianta nada também Fazer curto E não ser bacana Então, é mais informação Divertimento aí pra vocês Beleza? Eu gostaria que vocês deixassem No comentário aí O que que vocês estão achando Desse esquema Que eu tô fazendo aí, né? De deixar a gameplay Mais curta Beleza? E agora O tráfico aqui É pesadão É capaz que eu vou ter Precisado dar um corte mesmo Pra esperar esse tráfico Passar Legal aí, né? Ou não Ou já não sai aqui E eu tô indo pro caminho errado Eu fiz isso de proposta Só pra acertar os carros aqui Vai vendo Quer ver, ó? Eu já meto aqui na frente, ó E o carro para, ó Caminhão para Parou, me respeitou Tá bom Então agora a gente manobra aqui, ó Eu não sei se vai dar pra manobrar Eu acho que eu vou bater nele lá Eu acho que eu vou bater nele lá Saca só Legal Dificuldade boa Não vou bater Não vou bater Não bate Não bati Se falar que eu bati O jogo tá me roubando Aí, beleza Vamos tirar esse GPS daqui A gente usa o GPS do caminhão ali Essa carga também É mod, tá, galera? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Essa carga é mod Beleza? Não é do jogo Certo? Então é o seguinte Na gameplay passada Eu tinha falado Que eu ia ver uns mods bacana E estaria A gente estaria postando lá No site da 3games, certo? Então, como a gente vai tentar Vai tentar Não é nada Prometendo aqui pra vocês Montar mod também Pro Pro ATS Nosso mod A gente resolveu fazer o seguinte Todos os mods Que eu achar bacana Vou testar Vou ver se é jogável Mesmo tendo linha vermelha, galera Às vezes dá pra jogar Se você não assistiu a gameplay passada Onde eu explico sobre isso Assista pra você entender O que eu tô falando aqui Então se o mod Tiver algumas linhas vermelhas Que eu ver Que não Não dá problema no jogo Né? Eu vou falar pra vocês Ó, esse mod tá bacana Tem algumas linhas vermelhas Mas não vai atrapalhar E apresento pra vocês O mod aqui no nosso canal Beleza? Só que Em vez da gente colocar No nosso site Pra fazer o download Eu vou passar o site Aonde faz o download Dos mods Que eu acho mais fácil Eu conversei isso com o Lucas E no nosso site Só vai ficar os mods Que a gente montar Beleza? Então quem quiser Esse caminhão já Né? E o caminhão do vídeo passado Que é a Kenorff T800 Eu acho que foi essa Que eu apresentei É só ir nesse site Que tá na descrição do vídeo Aí Vou deixar dois sites Que já começaram A postar mods De ATS, tá? E Tá lá pra vocês Fazerem o download Se vocês fizeram Download de outros mods Tome cuidado Tá? Então Se você quiser Assistir a nossa gameplay Ver qual mod Eu apresentei Que dá pra jogar Não tem linha vermelha Ou tem linha vermelha E eu falei Que não atrapalha É só pegar o nome Do mod Que eu apresentei Vai nesse site Procura o mesmo nome E você faz o download Agora Eu não vou ser responsável Se vocês fizerem Download de outros mods Que tem lá Que eu ainda não testei E o seu jogo Começa Olha lá O mosquitinho Olha o mosquito Marvado Você vira o mosquito aí? Já já Ele voa de novo Então Eu não vou Ser responsável Tá? Fica Isso fica a critério De vocês Tomem cuidado Beleza? Principalmente a galera Que fez o seu profile E tá jogando Com o seu profile A sério Porque quando você Pega o mod E ele Dá algum problema Algum conflito É arriscado Você perder O seu profile Tá? Então Tomem cuidado Beleza? Fica assim então? Então Estamos combinados Mods da 3Games Vai continuar sendo Lá na 3Games E os mods Que o 3Games Achar que é bacana Eu vou Tá falando pra vocês Aonde faz o download Beleza? Então Começamos Com esses dois sites Que tem aí Se eu achar mais sites E achar mod bacana Eu vou estar falando No vídeo E vou estar deixando Na descrição do vídeo Aonde tem O mod Ok? Então Vamos meter o chinelo aqui Foram 7 minutos Eu não sei Se vai dar tempo Pra entregar essa carga Em menos de 15 minutos Eu vou meter o chinelo Na criança aqui E eu vou tentar Entregar essa carga aí Valeu? Fica de olho no mosquitinho então Vamos ver se o mosquitinho Vai tacar a maçã lá Quer ver? Vou ficar até quieto Pra ver esse mosquito aí Eu não sei quantas marchas Tem esse caminhão Ah Tem Tem 13 marchas Tem que ter o 3 Tem que virar pra cá Já de novo Vai vendo E o cachorro brincando Com meu pé lá embaixo Vai vendo Deixa o pai dirigir aqui Fih Não mexe aí não Tá catando minha meia Lá embaixo Tá marvado Ele fica mordendo Minha calça Galera E cachorro Cachorro da minha esposa Não é meu não Olha lá ele mordendo Minha calça Vai Brinca aí Com o pé do pai Vai Isso Só não tira o pé Do acelerador Se quiser ajudar Eu a acelerar Aí pode pisar Afunda Olha lá Tá ajudando A acelerar Lá embaixo Vai vendo Pisa mais Ele tá falando Pisa mais Aí Olha lá Não Para Aí não Aí você vai fazer Eu tirar o pé do acelerador Marvado Aí eu ia sair daqui Mas não precisou Não Quanto KM 139 Vamos que vamos Vai girar 10 minutos Aí Olha lá O mosquito Olha o mosquito E mosquitinho Por excesso de velocidade A polícia atrás de mim Vai ficar dando multa Para o inimigo Até umas horas Saca só Vai Já deu multa mesmo Deixa eu andar agora Vamos ver o que acontece Se eu ficar acelerando Bastante Se ela dá outra Ela dá uma só Ah Ela dá uma multa só Rapaz Menos mal Esse profile aqui Como eu tô apresentando O mod galera Esse profile não é meu Tá Eu baixei da internet Nesse site Que tá aí Para fazer o download Tá É um save Com level 150 É Com muito dinheiro Tá Então eu baixei Para poder apresentar O mod Para vocês aí Beleza Vai por isso Vai ficar segurando Eu fiz O cachorro Mordendo minha calça Vai vendo E agora Vai ser bem difícil Virar aqui Abriu o semáforo Os caras Estão presos Ali Eu acho que Vou meter a cara Aqui galera O que vocês acham? Vou fechar o carrinho do lado Quase Estamos perto já Estamos perto já da entrega Ô louco Não entendi tudo isso não Tá longe né Tá dando para enxergar A bandeirinha lá Mas eu acho que Tá longe Ó Tem luz interna aí Vermelha né Coloquei uma luz vermelha Nele aí Acende a luz aí Acende a luz da cabine Tomar outra muda Polícia aí Saca só Olha lá Olha aí E polícia E o mosquito Mosquito me levantou de novo né Levantei mosquito Mosquito tá afim de voar muito não Vai polícia É falei Parece que tá perto Mas não tá não Quer ver ó 66 km Dá para tuxar mesmo Vem cá Tomar várias mudas nessa gameplay Pega nada Tô milionário Ai que arranhado de margem Ai que arranhado de margem Tão chegando A tempestade de vento aí mano Vai ver Foda minerador Acho que é minerador Tem ali embaixo Não é marca Aqui não vem carro né Dá para virar de boa Eu não vou escolher estacionamento difícil Para gameplay não ficar muito longa Escolher a mais fácil que tem aqui Vamos lá Enter Vou pegar isso aqui mesmo Médio Vou ver onde que tá ali Marcaçãozinha ali ó Mesmo médio Como a gente tá com o caminhão muito Longo Vai ser difícil estacionar aqui Vou fazer duas manobras Deixar a carga reta Primeiro Vai ficar bem bacana né Nossa rapaz Passei beirando o posto Do lado de lá Nem vi Olha o mosquito Olha o mosquito Olha o mosquito Pronto ó Já acendeu ali Olha lá Belezinha Caminhãozão nervoso aí Vamos descarregar então E Desliga o farol Desliga o motor E desliga Descarregar Bom é isso aí Espero que vocês tenham curtido E entenderam o que eu falei né Vai tá na descrição do vídeo Os dois sites Onde que já tem mod Do ATS Presta atenção Qual mod você faz download Ou se não Assista os dois vídeos Que foi a live Mais um vídeo que eu fiz De mod bacana Que já tem lá tá É só pegar o nome certinho Do mod que eu apresentei E ir lá fazer o download Ok? Fica assim então? Bom é isso aí Então já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Fui E tá acompanhando o vídeo 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 Legenda por Sônia Ruberti